Hoje eu estou trazendo para você fitas de borda em ABS, mas na espessura de 2 milímetros. Dá só uma olhada. Essa aqui é uma fita de borda em ABS, que é um material super resistente, bonito. É uma fita que ela é vendida sem cola. E olha só, ela é muito utilizada em acabamentos de topo de MDF revestido dupla face, MDP, multiforme. Sabe aquele móvel que você está usando laminado decorativo? Você também pode usar essa fita aqui. Agora, dentro dos padrões de medidas que são vendidas no mercado, nós temos na medida de 22 milímetros, 35, 45 milímetros de altura aqui da fita com a espessura de 2 milímetros. E olha, você pode colar essa fita de borda com sistema manual ou com coladeira de borda. E olha, ela vem na versão unicolor ou mesmo madeirado. E a textura tem lisa, texturizado baixo relevo, alto brilho, alto relevo. E olha só, dá só uma olhada nesse detalhe aqui, olha a qualidade. E a aplicação é aquela muito simples que você sabe, duas mãos de cola no substrato, uma na fita, colou, refilou, fita de borda super simples, prático. Amigo, você já percebeu, né? Aqui na Léo Madeiras você encontra a maior variedade de fitas de borda em ABS do mercado. Todos os padrões disponibilizados pelos fabricantes de chapas com o melhor preço. Na Léo tem tudo em fita de borda. Música 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 Música